Meu nome é Camila, Camila Gerke. Eu fui a presidente do Young Professionals até o ano passado. Hoje quem está me substituindo é a Cecília e a minha representação, na verdade, é esse intercâmbio entre o IP e as empresas, certo? Então a gente faz essa comunicação para que os profissionais venham participar das nossas atividades. E o que é o IP? O IP é um grupo de afinidades do I3E. Ele tem como atividades fazer atividades técnicas e não técnicas, como as soft skills. Durante a quarentena, então, a gente ficou um pouco parado, sem ter muito rumo, e a gente decidiu fazer essa atividade que a gente chamou de webational, que é um bate-papo online com profissionais, certo? Então, eu quero agradecer a participação agora do Igor e da Maria Clara, que são nossos primeiros convidados, certo? E eu vou passar, então, a palavra para a Maria Clara, para ela se apresentar um pouquinho, falar onde ela trabalha e como é que ela chegou até aí. Beleza, oi, gente. Eu sou Maria Clara. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Eu me sinto tão importante participando dessas coisas. Então, eu estou terminando Engenharia Elétrica. Depois que a quarentena acabar, eu espero conseguir defender o meu TCC e me formar. E eu sou cofundadora da Abilebs, que é uma aceleradora... É, na verdade, uma empresa de tecnologia social. A gente começou acelerando mulheres, continua acelerando mulheres, mas a gente também trabalha desenvolvendo algumas outras tecnologias, tecnologias como VR e AR para combater problemas sociais. E eu cheguei nisso tudo aqui pelo I3E. Eu participo do I3E já faz sete anos, desde que eu entrei na universidade. E eu participo mais ativamente do UI, principalmente do... Eu participo hoje do Comitê Internacional do UI-IOC, que é o Congresso Internacional do UI. Pronto, ótimo. Maria, obrigada. Certo. Se quiser, pode me chamar de banca para o TCC. Fala mais ajuda aí. Brincadeiras à parte. Igor, por favor. Então, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a Camila mais uma vez pelo convite. Eu acho que a gente já tem uma relação aí antiga, né, desses eventos. Então, provavelmente o pessoal está gostando da participação. Eu sou formado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Campina Grande. E hoje eu atuo como gerente de projetos no Virtus, né. O Virtus, ele é um órgão suplementar da Universidade Federal de Campina Grande. Mas, de forma resumida, ele é um núcleo, né. Um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de software e automação industrial. Então, hoje eu sou gerente de projetos, já fazem três anos. O Virtus está completando hoje, coincidentemente, cinco anos, né, da sua fundação. E nesses três anos eu tenho atuado basicamente nos projetos de automação industrial. Ultimamente eu tenho trabalhado também com muitos projetos de software, mais voltados para inteligência de negócio, robótica, visão computacional. Então, essas áreas realmente continuam sendo minhas áreas de interesse, mas também migrando um pouco para projetos de software, tá. Então, já trabalho aí em parceria com o I3E, eu acho que desde a da universidade, ou seja, 2007 para cá, já participei, inclusive, como coordenador de membresia do I3E. Então, já faz um bom tempo, 2009. Eu acho que é mais ou menos o tempo que a gente se conhece, então está tudo certo. Exato. Pessoal, só voltando rapidinho na legenda, já estão perguntando aqui qual foi a ferramenta, e eu não respondi. É o próprio PowerPoint. O PowerPoint, ele tem essa ferramenta que dá para escolher qual é a língua falada, então eu selecionei o português, e qual é a língua que a gente deseja traduzir, então eu escolhi o inglês, que eu acredito que o inglês é uma língua que tem um alcance mundial, certo? Bom, então vamos começar com o nosso bate-papo nessa quarentena, então. A gente está sendo forçado a mudar um pouco nossa rotina. Aqui em casa a rotina mudou drasticamente, digamos assim. Para quem não sabe, eu tenho uma criança pequena, então realmente se adequar a essa rotina não é uma coisa trivial. Então, pensando nisso, que acredito que não é só eu, não é só o pessoal do Young Professionals, eu tenho certeza que não é só Igor e Maria Clara também, a gente teve que se readequar, certo? E daí eu convidei, nós na verdade convidamos esses dois ilustríssimos para compartilhar um pouquinho conosco como é que eles estão se virando agora nesse home office. Então a primeira coisa que eu queria que vocês compartilhassem conosco é como é que vocês estão fazendo? Vocês estão se vestindo para trabalhar? Vocês estão acordando cedo? Estão acordando em qualquer horário? Eu vou agora começar com o Igor e depois eu passo para a Maria Clara. Show! De fato, a roupa mudou, agora a gente está com a roupa de casa. A rotina, eu sou suspeito para falar no meu caso, Camila, porque eu sempre gostei de acordar cedo, muito cedo, inclusive acordar cedo para trabalhar. O que tem mudado é que, como a gente não tem mais aquela perda eventual de tempo de trânsito, aquela chegada no trabalho, adaptação ao ambiente, eu tenho visto mais eficiência no que eu tenho colocado em horas de trabalho. No meu caso, eu não tenho eventuais distrações, por exemplo, eu não tenho animais em casa, eu só tenho uma sobrinha, não tenho filhos, em casa eu não tenho televisor, então essas distrações eventuais, naturais da casa, eu não tenho sofrido com elas. Em relação à rotina, mais uma vez eu sou suspeito para falar, porque eu sempre fui meio workaholic, eu sempre fui meio viciado em trabalho. Então, desde a minha graduação, eu sempre tentei manter um ambiente exclusivo para estudo e trabalho. Desde, sei lá, eu alugava um apartamento para uma pessoa, mas com dois quartos. Justamente porque, um, eu usava como uma preparação para ter um ambiente onde eu conseguisse estudar, trabalhar e realizar atividades que fossem... que necessitassem de concentração. Então, no meu caso específico, eu não tenho sentido nenhum efeito, a não ser melhorias, né, na eficiência. De fato, é isso. Eu percebi que até a endumentária, microfone, fone, está tudo ok por aí, né? É, isso aí terminou, enfim, são projetos à parte e veio como uma necessidade do home office também. O microfone, por exemplo, da minha webcam era horrível. E o pessoal reclamava demais, porque aqui eu não tenho nada que abafe o som. Então, eu ficava com aquele som de banheiro, sabe? Com muito eco. É, com muito eco, reverberando muito. E também tinha um problema que, como eu uso muito o fone de ouvido, e esse, ele é aquele over ear, né, ele termina não me dando retorno. Eu não escuto a minha voz. E as reuniões eram engraçadíssimas, porque, vez ou outra, o prédio inteiro eu estava escutando o que eu estava dizendo. Eu ficava aqui gritando nas reuniões. Então, terminou que uma coisa levou à outra. Eu também tenho outros projetos paralelos que eu quero iniciar. Então, o microfone veio bem a calhar nesse momento. Ótimo. Maria Clara? É, no meu caso, é bem diferente, assim. Porque eu tenho um déficit de atenção, e eu sou hiperativa, e eu tenho vários problemas com ansiedade. Então, para criar uma rotina e, enfim, fazer todas essas coisas, é mais 500. Apesar de eu trabalhar na Bilebs, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu estava morando nas Filipinas, então eu tinha 11 horas de fuso, e eu trabalhava de dia nas Filipinas e de noite, porque era de dia aqui no Brasil. Enfim, era uma loucura. Mas eu acho que cada momento da vida é um home office diferente. Então, nesse momento agora de quarentena, que a minha ansiedade aumentou muito, então foram meio que novas estratégias, que eu nem consigo comparar, por exemplo, com a época da universidade, que eu tinha que trabalhar e estudar, quando eu tinha as cadeiras, né? Porque eu ainda estou numa universidade. Mas quando eu tinha que trabalhar e estudar, aí eu tinha que dividir isso bem certinho, porque senão não rolava. É diferente de agora, porque a minha tensão é muito maior. Então, para eu conseguir trazer essa rotina, não é que eu tenha me vestido muito formalmente, porque na verdade eu ando bem bagunçada, mas tirar o pijama tem sido bem importante. Então, o meu dia só começa depois que eu tiro o pijama, por mais que eu fique andando pela casa de pijama. E separar um lugar para trabalhar também. Mesmo quando eu passei uma semana na casa dos meus pais, e eu separei um lugar lá para trabalhar, porque, enfim, eu preciso me concentrar. Apesar de que eu mudo muito os lugares. Às vezes me dá a telha que eu não gosto de estar nesse lugar, eu vou para a sala, enfim. Eu trabalho muito com o processo criativo, então eu tenho a necessidade de ficar mudando de lugar. Mas estabelecer uma rotina foi muito importante para esse período. Então, eu não tenho buscado acordar muito cedo, mas também não acordar muito tarde. E, sei lá, isso é muito pessoal de cada pessoa, para entender a hora que rende. Mas um ponto muito importante para pessoas que, como eu, são mais desorganizadas, e eu posso até dizer preguiçosa, porque se eu deixar, eu passo o dia inteiro dormindo. De verdade, assim, eu amo dormir, então. É aquele empurrão mesmo de que, nossa, eu tenho que fazer isso, e é preciso, e eu tenho que seguir essa regra para ter mais disciplina. Então, acordar de manhã e tomar um café, e fazer um curso, pelo menos fazer exercício não dá não, mas eu estou fazendo um curso de italiano de manhã logo cedo, porque aí a minha cabeça já fica pensando e eu consigo trabalhar melhor no resto do dia. Então, Maria Clara, você está que nem aquele pessoal, né? Você está esperando a quarentena acabar para poder ficar em casa sem a obrigação de estar em casa. Eu gosto de ficar em casa e dormir, mas ficar em casa quando é obrigada é horrível. Meu Deus, eu só quero sair. Não, tranquilo. Eu acho que não é só tudo. Tem muita gente que está desse jeito. A obrigatoriedade de estar em casa, de estar se cuidando para qualquer coisa que a gente vai fazer é bem complicada. A cabeça, ela já não funciona na mesma tranquilidade, né? E em relação a ferramentas, pessoal. Vocês falaram que mantém mais ou menos uma rotina, mas vocês têm alguma ferramenta computacional que vocês estão utilizando para... Por exemplo, hoje, a gente está aqui, a gente está usando o Meet para fazer essa conversa. A gente conseguiu achar um tradutor simultâneo. Então, são coisas que a gente está pesquisando e está aprendendo novas ferramentas. E vocês? Vocês estão usando ferramentas que já utilizavam? Estão mudando as ferramentas? Como é que vocês estão se virando? Maria, vou começar com você agora. Beleza. Eu estou usando basicamente todas as ferramentas que eu já usava, mas em relação à comunicação, por exemplo, com os meus sócios e com quem trabalha comigo, tem sido muito mais... A gente tenta, como a gente está longe, tem que fomentar muito mais essa comunicação. Então, apesar de a gente ter usado muito Slack antes, agora, mais do que nunca, a qualquer momento, a gente está mandando as coisas para evitar também usar o WhatsApp. E para eu me organizar, assim, ferramentas de organização pessoal, quando eu não estou conseguindo me concentrar, eu tenho que estabelecer um tempo para me concentrar. Por exemplo, Clara, por favor, se concentra pelo menos 30 minutos na determinada atividade. Aí eu tenho um aplicativo que se chama Forest. Mas tem outros aplicativos também. Eu estou usando o Forest, que ele fica cronometrando o tempo que... Tipo um pomodoro. Só que isso é ponto um árvorezinho. É bem bonitinho. E aí eu uso esse para me ajudar a me concentrar quando eu preciso de muito foco em determinada atividade. Tem sido bastante útil. E ferramentas de comunicação, assim, por vídeo, a gente usa o Meet, usa o Zoom, usa tudo que depende do cliente que a gente está atendendo. Às vezes o cliente prefere uma plataforma, às vezes prefere outra, e a gente vai adaptando em relação a isso. Em relação às plataformas, tem, já que tu falaste de várias de vídeo, né? O Meet, o Zoom, vocês chegaram a fazer algum comparativo para ver qual que era melhor em relação a vídeo, em relação a não atrasar, em relação a voz? Então, para a gente, como a gente está trabalhando com turmas de cursos e cursos online, tem sido muito mais útil o Zoom, porque a gente consegue dividir em salas. Então, por exemplo, ah, vamos dividir aqui sete pessoas, três minutos, numa sala, e essa simulação fica, tipo, muito melhor do que em outras ferramentas. O vídeo, o Meet, eu acho tão bom quanto o Zoom, assim, particularmente falando, não vejo tanta diferença. Eu acho que o que o Zoom tem de funcionalidade acaba agregando para quando a gente tem que estimular uma turma e uma conversa e uma roda. Então, o Zoom tem sido bastante utilizado, inclusive porque eu estou participando de alguns eventos que estão acontecendo, como a Brasil Conference, e alguns treinamentos, e estão todos sendo pelo Zoom. Mas eu também, é porque eu participo de um monte de coisa. Quando tem uma reunião do meu grupo religioso, a gente usa o Skype, porque tem sido bem útil também. Mas para o profissional, a gente tem preferido usar o Zoom. Perfeito. E tu comentaste sobre o Slack. O Slack, então, é uma ferramenta de gerenciamento para as atividades de vocês, é isso? Não. A de gerenciamento de atividades, a gente usa o Trello. E eu uso o Trello. Na verdade, eu uso o Trello na minha vida, assim, tudo. Inclusive, eu tenho um timetable de tudo o que eu faço no dia. Cada uma pessoa que trabalha na B-Labs tem, porque a gente consegue ver o que a pessoa listou para fazer no dia, além de vários outros quadros que a gente tem rodando para a gente conseguir manter o controle de tudo o que está acontecendo. O Slack é mais uma ferramenta de comunicação mesmo entre a gente. E a gente também tem alguns canais. E como a gente faz muita curadoria de conteúdo do que acontece aqui no Brasil, na Suécia e nos Estados Unidos, principalmente, então, são muitos links, muitas notícias, muitos reports que a gente deixa lá no Slack. E aí, temos o Drive também, né? Todas essas ferramentas, eu acho que elas são complementares, não são exclusivas, né? Mas, basicamente, o Trello mais para essa organização, esse gerenciamento. E aí, o Igor aí deve ser o Project Manager, esse ProMaster aí arrasador, deve saber muito do Trello, mas eu uso o Trello, assim, para o TCC, para tudo, assim, da minha vida. É o organizador de vida, na verdade. Exatamente. Não, legal. Então, na verdade, o Slack vocês usam mais para substituir o WhatsApp, então, deixar o WhatsApp mais para o informal e o Slack mais para a comunicação do trabalho. Exatamente. Exatamente. É porque o WhatsApp tem um fluxo muito grande de mensagens, assim, é tanto grupo, é tanta coisa, que às vezes eu fico louca, eu mesmo não dou conta de receber tanta informação lá, e as informações ficam perdidas, porque, às vezes, tipo, eu estava falando com o Smith, ele disse, oxe, eu respondi você. E aí, eu fiz, oxe, eu não vi não essa mensagem no WhatsApp. E, assim, vai se perdendo, né? Aí, eu acho que o Slack, ele mantém, inclusive, todos os arquivos que a gente manda de uma forma mais organizada. É, perfeito. Igor? Então, a gente tem utilizado mais ferramentas corporativas mesmo. Eventualmente, como a Maria Clara falou, aparece um cliente ou outro que não tem acesso à ferramenta, é bem comum, inclusive. O cara, por exemplo, é uma grande corporação, vamos pegar aí a Fiat, por exemplo, o cara tem que fazer uma solicitação ao IT para instalar uma ferramenta de comunicação externa, enfim. A burocracia era tão grande que eu preferia utilizar a ferramenta do cliente. Mas, normalmente, nós utilizamos o Teams, que ele está parecido, né? É uma ferramenta de comunicação como o Slack, sendo que ele está integrado ao SharePoint. Como nós temos acordo de confidencialidade, né? O NDA, toda informação de projeto, ela fica dentro do Teams. Agora, para as comunicações até normais, Eipo, tu pode entrar na reunião agora, a gente chama no Telegram, WhatsApp, Hangouts, o que estiver funcionando. Acione todos os possíveis, em paralelo. É, porque, de fato, o maior desafio, assim, falando especificamente de projeto, o maior desafio de um projeto é a comunicação. Ele, hoje, é apontado como a falha principal dentro de projetos, é a comunicação não efetiva. Então, com isso, o que a gente está sentindo, né? A necessidade, não só desse, comunicar mais, mas também de preparar essa comunicação. Por exemplo, antes eu não precisava formalizar tanta reunião. Eu ia lá na sala do cara, abria, batia a porta, e aí, bicho, eu tenho cinco minutinhos. E, para quem teve uma experiência internacional, sabe que isso é exclusividade do brasileiro. Ninguém faz isso, não, cara. Vai lá num escritório americano, cara, o que é que você está fazendo aqui, né? Você não marcou reunião comigo e tal. Então, essa necessidade de formalização, da gente ter a preocupação em quem está lendo o nosso e-mail, como vai ler o nosso e-mail, como a gente está, como nós estamos nos expressando, né? Porque também tem isso. Quando a gente está falando, muitas pessoas aqui não ligam a câmera, por exemplo, numa reunião. E grande parte da nossa comunicação é não verbal. Então, a comunicação dentro do home office, ela já nasce depreciada. Então, pequenas ações, como por exemplo, eu sempre peço em momentos de descontração ou em momentos de uma reunião mais séria, para que as pessoas habilitem o vídeo, certo? Porque são momentos importantes onde a gente precisa ver as pessoas, precisa enxergar as expressões, para a comunicação ficar, vamos dizer assim, minimamente completa, né? Ter pelo menos os elementos suficientes, tá? Então, para a comunicação, o Teams é o convencional, é comunicações rápidas, WhatsApp, Telegram, comunicações com família, nós utilizamos o Hangouts. E em relação ao benchmarking, eu tenho uma experiência muito boa no Zoom, tá? Eu acho que a GV utiliza o Zoom como uma ferramenta oficial e realmente a qualidade do Zoom é muito boa. Isso que você falou, Maria Clara, é essencial. Essa ferramenta de você poder, por exemplo, pegar um grupo e conseguir fazer uma dinâmica cara, quando a gente explica para o pessoal que é possível fazer uma dinâmica em grupo, criando subsalas dentro de uma sala de aula, algumas pessoas não conseguem nem entender, visualizar que isso é possível e é uma simulação do ambiente real, entendeu? Então, funciona muito bem, no MBA as dinâmicas têm funcionado muito bem. Obviamente, tivemos aí uma falha, eu acho que há aproximadamente 15 dias atrás no Zoom, né? O pessoal teve uma falha de segurança, mas os serviços aparentemente foram restabelecidos e ela tem funcionado muito bem. Em relação à qualidade de vídeo, eu tenho notado entre o Hangouts e o Zoom, o Hangout é um pouquinho pior, entendeu? Provavelmente porque o Zoom tem toda uma infraestrutura paga e dedicada para fazer essa parte de streaming, mas para vídeos convencionais, 360p, você não sente tanto, mas para qualidades maiores, realmente você termina sofrendo um pouquinho mais. É um preciosismo, né? Por isso que a gente vê que ele está de microfone, fone, porque eu não enxergo essa diferença nos vídeos, não. Eu conseguindo me comunicar, está ótimo já. Certo? Em relação a isso, eu acho que o Igor comentou muito bem, em relação ao vídeo, na chamada de vídeo, que normalmente o vídeo está desabilitado. É muito complicado, já na fala, no WhatsApp, a gente já tem esse problema, né? Que às vezes a gente fala de um jeito e a pessoa entende de outro. Quando você está com o áudio, isso é um pouco minimizado, mas realmente, para você ter uma experiência melhor de comunicação, acho que o vídeo, ele ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu acho que complementando o que a gente está falando, dessas ferramentas, então, a parte de chamar atenção, de cobrar prazos, então, vocês estão utilizando dessas ferramentas para fazer isso, ou tem alguma coisa a mais aí? O Igor até comentou que usa também, né? Tudo que for possível. Teria mais algum comentário sobre isso daí, Igor? Sobre acompanhamento de projetos especificamente, nós temos ferramentas desenvolvidas, né? Pelo próprio Virtus. Vamos lá, o Trello tem uma das funcionalidades que nós temos nas nossas ferramentas institucionais. Então, nós temos uma ferramenta que acompanha todo o processo do projeto desde a sua criação, desde o primeiro contato com o parceiro até a conclusão dele. É uma ferramenta que ela não é comercializada, mas que ela atende 100% da nossa necessidade de acompanhamento. Ela foi construída inicialmente em cima do Scrum, mas hoje, por exemplo, nós precisamos fazer abstrações para projetos com uma característica mais tradicional. Por exemplo, os projetos de hardware, eles têm algumas variáveis que precisam ser controladas de forma mais tradicional. por exemplo, fornecedores, né? Nós somos afetados diretamente pelos fornecedores, então, a gente tem que fazer o mapeamento desses stakeholders, traçar planos de mitigação para os riscos que eles representam e a ferramenta que a gente tem, ela fornece todo o arcabouço para a gente fazer esse acompanhamento. Mas o Trello resolveria, vamos botar aí, 70%, 80% de tudo que a gente precisa fazer, o Excel consegue resolver o resto. É porque realmente é bem mais prático quando você tem uma ferramenta dedicada. Sim, com certeza. Maria? Eu queria acrescentar que ele tinha falado, o Igor falou que a GV está usando como MBA a plataforma do Zoom e aí eu tive aula nos últimos meses com Harvard e MIT por causa do programa que eu estou participando da Brasil Conference e todas foram feitas pelo Zoom porque as universidades, tanto Harvard como MIT, todos os alunos usam a plataforma, inclusive agora que está tudo 100% online, quem está fazendo MBA em Harvard e MIT ou qualquer outro curso que está seguindo online tem sido usado a plataforma. Então, é tipo um super respaldo, né? Porque são universidades bem grandes com impacto muito grande no setor da tecnologia. O Trello, às vezes, também não resolve tudo. Eu costumo ter algumas polílias de Excel que ajudam. E a gente não tem nenhuma ferramenta dedicada. Na verdade, não tem essa necessidade. Por um tempo, a gente testou o Mandly e fica aparecendo no anúncio do YouTube, assim, com muita frequência. Não sei se para vocês, mas para mim aparece sempre. Aí eu testei, a gente testou, né? Por um tempo, mas depois não valia tanto a pena, o preço, o custo. É eficaz, a gente conseguia reunir várias coisas lá, mas o Trello e o Planeta do Excel já resolviam. Então, a gente tem seguido assim. Perfeito. Bruna, vou te chamar aqui. Parece que tem perguntas no chat. Como eu não estou acompanhando o chat, para tu chamar as pessoas. Pode ser? Bruna, está me escutando? Oi, estou escutando sim. Fabiano faz uma pergunta, se ele quiser falar aí. Ótimo, Fabiano, tu está nos escutando? Pode fazer a pergunta? Não, que honra, hein? Eu não vou botar a câmera, porque efetivamente eu compartilho, assim, da questão da vestimenta. Então, é preferível. E até porque minha cara está muito feita. Não passou a maquiagem, Fabiano? Não, não, a Bia não quis fazer a maquiagem, daí não deu. Sabe o que a maquiadora oficial aqui em casa é a Bia, né? A Bia, para quem não sabe, é minha filha de oito anos e adora fazer maquiagem, né? Então, é bom. Vejam, acredito que no grupo eu seja não o mais velho, mas provavelmente um dos meus. O mais young professional. O mais young professional, exatamente. Então, comecei a trabalhar muito cedo como office boy, uns 13 anos. E essa evolução, né? Quer dizer, eu ainda peguei o PC-XT, né? Que vocês, a grande maioria de vocês, nem sabe o que é isso. Mas, então, a gente vê nesses últimos anos a evolução das ferramentas. E a minha pergunta que eu tinha postado é como é que vocês enxergam como é que vocês enxergam o impacto do uso dessas ferramentas no relacionamento presencial, seja profissional como pessoal. Porque eu já vi muita gente que fala muito bem pelo microfone, beleza, discursa, faz um... E quando chega no presencial, numa entrevista de emprego, na venda de um projeto, na justificativa de um projeto, uma coisa presencial, gagueira. E aí, como é que vai ser esse negócio? Nós vamos desaprender a falar pessoalmente, só vamos saber falar virtualmente? É isso? É uma boa pergunta. Eu acho que eu vou passar para a Maria, que ela estava falando, para ela comentar, mas eu vou fazer um comentário meu. Eu acredito que isso vai ser um grande problema, é um desafio, na verdade. Até onde é interessante a gente ter um virtual, até onde é interessante ter um pessoal. Então, eu estava até comentando hoje com o Igor sobre isso, de que depende da pessoa, depende do que a gente vai vender, depende do que a gente precisa fazer. Talvez a gente tenha que adaptar a cada mundo, então a gente vai ter vários mundos para as diferentes pessoas que a gente tem, na verdade. Certo? Maria? É porque tem uma parte do meu estudo que é justamente sobre isso, porque, na verdade, essas relações já mudaram, né? Se a gente pensar que todo mundo, todos os alunos de todas as escolas, sejam públicas ou privadas, já estão tendo que ter esse tipo de acesso, as coisas, a forma que a gente já se organizava antes, mudou, assim, de uma maneira super disruptiva. Mas uma coisa muito importante que eu fiquei pensando quando você estava falando, era que, tipo, uma coisa gravada, de fato, é diferente. O que a gente tem visto hoje são, é um boom de lives aí, inclusive a gente está entrando aí para as estatísticas, e que acaba você tendo que responder as coisas também de forma instantânea. Então, você não tem tanto tempo para pensar, e eu acho que acaba sendo um pouco mais similar, desse jeito, do que de uma forma gravada. Mas eu acho que as relações pessoais, elas vão mudar muito quando a gente voltar da quarentena. eu acho que o que acontece depois da pandemia, talvez as pessoas querendo ficar muito próximas, e depois, inclusive profissional e pessoalmente, e depois a gente percebendo que em algumas situações, o virtual vem a calhar muito. Então, é um pouco, assim, o tópico, mas se a gente pensa como o filme Wall-E, que o que acontece, que, eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um filme que mostra uma visão de futuro muito interessante, que, no caso, as pessoas, elas não andam mais, porque é um robôzinho andar para elas, as pessoas pegam uma comida, e, enfim, as pessoas não sabem mais falar direito, porque tudo um robô faz para elas. E isso é meio que a robotização que está acontecendo, não só dessas relações, mas, tipo, todas as outras relações. Eu acho que cabe a gente, como seres humanos, pensar como é que a gente vai dosar isso. Então, se a gente tem que desenvolver alguma coisa, realmente é essa habilidade da gente conseguir estar equilibrando esses tipos de relações. Até onde vai ser saudável, até onde não vai ser. Então, é um pouco complexo, assim, de analisar, mas eu também não acho que é algo muito ruim. É só algo a mais que a gente tem que aprender a dosar, assim, como televisão, assim, como celular, e todas as outras tecnologias que surgiram ao longo do tempo. É, se a gente pegar mais antigamente ainda, tem uma foto que é bem curiosa, que é todo mundo num trem lendo jornal. Então, não é uma coisa de hoje que a gente se prende a um celular, a um computador. Então, é uma coisa antiga. Sim. Mas, sim, são mais coisas pra gente estar lidando e psicólogos de atenção aí, né? Porque é ferramenta que não falta, pessoas não faltam. Informação não é o que falta. Exatamente. Igor? Não, eu concordo, assim, fortemente com o que a Maria colocou, né? E, inclusive, esse ponto de que o mundo, em 2021, pode ter certeza, ele não será nada parecido com 2020. Realmente, muita coisa vai mudar. As necessidades já estão mudando, coisas que a gente achava que era supérfluo. nessa pandemia, por exemplo, tá vendo que passa a ser um serviço essencial. O delivery hoje, o frete grátis, tudo isso, né? Deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade. Algo que você vai incorporar aos negócios. Do ponto de vista de comunicação, eu entendo bem o que o Fabiano colocou e eu acho que esse movimento, ele já vinha acontecendo, tá? De forma mais lenta. Mas a gente já vinha percebendo também isso com as redes sociais, tá? Com o WhatsApp, inclusive, onde as pessoas têm muito mais liberdade para falar coisas que, pessoalmente, elas não têm coragem. Então, é muito comum você ver pessoas conversando no WhatsApp e discursando, brigando, às vezes, né? Extrapolando em alguns comentários e essas pessoas, no pessoal, elas não conseguem manter essa postura ou defender esse argumento ou, como o Fabiano bem colocou, né? Gaguejam na hora de se colocar. Então, eu acho que... Por isso que esse é um dos motivos, tá, Fabiano? Que eu peço sempre para... Em reuniões críticas, onde nós temos uma conversa um pouco mais séria com aquele feedback, por exemplo, que eu tenho que dar eventualmente para algum colaborador ou um momento de descontração do time onde a gente quer realmente ver se o pessoal está confortável com aquele ambiente, né? Como é que eles estão... A gente quer validar, por exemplo, como é que eles estão se sentindo em casa. Isso é uma preocupação que tem sido cada vez maior, inclusive no Virtus, né? Conhecer o bem-estar das pessoas, saber se elas estão bem em casa. Nós temos, inclusive, algumas iniciativas para isso. A gente pode até discutir depois. Mas o vídeo, ele é essencial em momentos como esse. Como eu falei, grande parte da nossa comunicação, ela já vem depreciada a partir do momento que nós não estamos pessoalmente, né? E, infelizmente, algumas necessidades precisam ser atendidas virtualmente. Com isso, vamos tentar mitigar com os vídeos, tá? Mas eu realmente acho que a interação pessoal, ela vai continuar sendo essencial em alguns casos críticos. Fazer um pitch para uma empresa importante, ela tem que ser presencial, cara. Não tem como. O feeling, sabe? Aquele lance de você olhar para a pessoa e você ter toda a impressão antes daquela pessoa colocar a primeira palavra, o posicionamento que ela tem, a forma de se expressar, enfim, todas as condições que, infelizmente, nós não temos aqui no virtual, o pessoal vai ser necessário. É legal. Acho que tu deu um gancho para uma pergunta que não seria a próxima, mas eu vou colocar. Tu comentou sobre pitch, por exemplo. essas novas palavras que a gente chama, que estão pegando, muita gente não conhece, mas essas ferramentas ágeis que estão surgindo, que a gente chama de soft skills. Vocês estão achando que elas ajudam nessa quarentena, nesse home office ou não? Pode falar, Igor, continuar aí. Ah, legal. Na realidade, eu acho que elas são essenciais, principalmente, mais uma vez, onde nós temos um mundo com a comunicação que ela está já um pouquinho depreciada. Eu estava discutindo um caso hoje, não, ontem, onde duas pessoas do mesmo time tiveram uma interação, uma fez uma pergunta técnica para a outra, essa outra pessoa respondeu exatamente o que havia sido perguntado. E quem leu, leu aquilo ali de forma seca, como quase que agressiva, entende? Então, o cara chega para mim, vem, levanta uma reclamação e é o ponto onde a gente diz assim, cara, vamos fazer o seguinte, liga para ele e coloca a tua preocupação. Diz que não entendeu, tenta validar isso de outra forma, porque, muito provavelmente, ele simplesmente respondeu o que era suficiente, entendeu? Então, isso precisa, de fato, ter uma inteligência emocional muito grande, tá? As soft skills, como comunicação, como inteligência emocional, elas são essenciais para momentos como esse, tá? A gente precisa de pessoas estáveis emocionalmente para entender as necessidades que esse ambiente de home office trouxe, tá? As pessoas estão, alguns times, por exemplo, têm sofrido muito de ansiedade. Muitas pessoas que trabalham com a gente moram só e passam 40 dias sozinho, isolado, sem poder viajar, sem poder ver os pais, ou, enfim, conhecer outras pessoas. Isso passa a ser muito difícil, tá? para os profissionais. E esse reflexo vai aparecer lá no resultado do trabalho do cara. A performance dele não vai ser a mesma. Então, para essas pessoas, nós, como gestores, temos que estar mais próximos. É isso. Então, existem pessoas que eu, com uma certa regularidade, entro em contato, converso, troco uma ideia, chamo para uma... Vocês falaram muito das lives, né? Eu faço muitas lives. O pessoal, tem a live do cafezinho dentro do horário do trabalho, mas tem a live da cerveja depois de às seis, entende? Na verdade, nós estamos agora na live happy hour, né? É, exato. Tem bastante. Então, assim, eu acho que essas habilidades, as soft skills, elas têm ganhado força, né? Cada vez mais, até porque as empresas e os processos têm focado cada vez mais nas pessoas. a própria metodologia ágil, ele prega a confiança acima de... Cara, é incrível como isso é um processo tão natural. Eu digo que é a formalização do óbvio. Se você for ver, o ágil, ele só faz sentido se a relação do time for de confiança. Você não consegue implantar o ágil onde não se confia. Porque o ágil, ele diz o seguinte, mais pessoas, menos processos. Então, como é que você vai... Como é que você vai implantar uma cultura, né? Onde você precisa fazer microgestão. Onde você precisa entrar e verificar com cada pessoa do time que efetivamente ele está executando o trabalho dele. Entendeu? Onde você pode fazer isso através de uma reunião de 15 minutos e dizer o seguinte, o que você planejou fazer hoje? Eu planejei fazer isso. Tem algum impedimento, cara? Tem ou não? Ontem foi tudo ok? Foi tudo ok. Tá ótimo. A palavra daquela pessoa serve. É aquele negócio, né? De vez em quando a pessoa está com um problema que é pequeno e que nessa conversinha de 15 minutos pode ser solucionada e ele conseguir desenrolar duas semanas, talvez sem os 15 minutos. Mas ele estava preso em alguma coisinha, um detalhe e que se não tivesse esses 15 minutos poderia ter sido um problema, né? Poderia atrasar tudo. Exato. Maria? É, e não só entre times, a reunião de 15 minutos é uma reunião que a gente faz... É uma reunião no começo do dia, né? Não exatamente de 15 minutos, mas algo rápido só para a gente fazer um enxergue do que é que vai ocorrer durante o dia. É algo que a gente faz também com... Só eu e mais dois sócios, então todos os dias a gente faz isso. Sempre, sempre, sempre para manter a comunicação. E uma coisa bem importante que eu aprendi muito com Marcela, que ela me ensinou bastante, Marcela, minha sócia, é que a gente não... não tomar as coisas por subentendido. Tipo, ela falou uma coisa e meio que eu faço tá, mas eu entendi mais ou menos. E aí eu sigo o resto do dia. Já aconteceu várias vezes de dar algum problema, de a gente ter alguma discussão, e dar alguma coisa errada, e eu... Porra, Marcela, como assim? É porque a gente não se entendeu. Então, na verdade, agora a gente procura não deixar nada subentendido, os meus sócios são bem mais velhos que eu. assim, eu... Ai, meu Deus, eu vou me criticar, eu não estou chamando eles de velho, meu Deus. Mas eles estão muito mais experientes. E... Então, eu sempre me senti ai, meu Deus, eu não entendo isso, eu pergunto, não sei o quê, e eu ficava com isso, mesmo de ser bem próximo. Então, isso é uma relação de sócios, imagino com relação entre chefes, né? Que isso deve vir muito mais à tona. E às vezes a gente leva as coisas no subentendido, e isso só dá errado. Então, a comunicação deve ser claríssima, assim, muito clara, e se não entendeu, pergunto de novo, até entendeu. É algo que eu venho aprendendo com muita frequência. E sobre as soft skills, eu lembro que eu entrei pro I3E, meu primeiro período da universidade, porque me disseram, olha, nesse grupo ai, nesse ramo de estudantinho, você vai aprender soft skills, porque soft skills é o futuro. E me venderam assim, assim, totalmente. Eu entrei pro I3E, por causa disso, por causa de um pacarinha, que é a savelha linda, enfim, casamos. mas eu acho que o I3E traz muito isso, sabe? Dessas soft skills, mas é um aprendizado pro resto da vida. É algo que eu acho que nenhuma empresa, na verdade, sobrevive sem isso. O modelo de negócio também já vem se alterando. A gente vê que aquele modelo mais industrial já tá falho, as empresas mais antigas já estão tendendo a mudar pra um modelo mais centrado em pessoas, pra uma forma de gestão mais horizontal. Então, como é que a gente vai ter uma gestão horizontal, um modelo focado em pessoas se as pessoas não sabem se relacionar? Meu, que isso é o básico agora, mano. Se a pessoa é ruim relacionamento, você quer trabalhar como um robô, tipo, vai existir robô que tá fazendo isso pra você. Então, acho que um desafio muito forte pra nossa sociedade, nossa geração agora, é aprender a se relacionar melhor. e aí volta pra aquele negócio do virtual. A gente vai ter que saber aprender a se relacionar virtualmente e também não virtualmente, senão os modelos eles não vão funcionar, né? Vai ter algum algum tilt aí. Só um adendo, Camila, desculpa interromper. Pode falar, pode falar. Tem um ponto interessante sobre isso que você levantou agora, Maria Clara, que o nome desse paradoxo de tirar as coisas por subentendido, é um paradoxo conhecido em comunicação conhecido como paradoxo de Abilene. Eu não sei se você conhece, mas eu recomendo que todos assistam esse vídeo, é um videozinho de aproximadamente 17 a 20 minutos por aí. Deve ter apenas alguns desse vídeo no YouTube, mas é super interessante como essa falha de comunicação ela é bem recorrente. E isso que você tá colocando é realmente matar esse paradoxo. quando as pessoas elas utilizam essas, elas subentendem essas mensagens, todo o resto da comunicação fica depreciado. Muitas vezes você investe muito tempo em coisas que você não precisava. Exatamente. Eu tenho uma frasezinha que eu gosto de falar que o óbvio ele deve ser falado. Porque às vezes a gente acha que tá implícito no que a gente falou, mas não. Pra outra pessoa ela entende de forma diferente. então sim, o óbvio tem que ser falado. Por mais óbvio que seja, certo? Exato. Em relação, vocês falaram então em tempo, a gente tá falando disso daí, de perder tempo com alguma coisa. Em relação a gerenciamento do tempo de vocês, por exemplo, eu tenho uma tarefa pra fazer. Como é que vocês calculam quanto tempo que eu vou conseguir fazer essa tarefa que me foi demandada? Normalmente vocês conseguem calcular certo, vocês calculam errado. Esse tempo de home office tá ajudando, piorando esse cálculo do tempo pra fazer as atividades? Eu acho que é difícil assim essa tarefa porque depende do tipo de trabalho que você tá fazendo. Eu acho que se você faz um trabalho recorrente, você vai ficando bom em saber em quanto tempo você vai fazer e vai reduzindo também o tempo que você faz tão acostumado. Mas no caso de novas atividades isso demanda mais e no caso de pessoas como eu que eu tenho um problema péssimo que é fazer muita coisa, muita coisa, eu participo de muita coisa e o meu tempo acaba ficando assim espremido, então eu tenho que ser muito pontual nas coisas que eu tenho que fazer, aí eu trabalho tudo online, às vezes o computador dá um pau, pronto, perdi o meu cronograma, enfim, aí vira uma bola de neve, então eu acho que algo muito bom pra mim tem sido não fazer as atividades em paralelo e também procurar fazer menos atividades e o tempo dedicado a atividades, por exemplo, como eu faço alguns freelas de edição de vídeo e isso demanda muito tempo e às vezes o computador, o processamento não ajuda, enfim, essas coisas, então meio que eu já conto que vai dar alguma coisa errada pra eu poder ter essa faixa aí de como é que eu posso fazer que eu vou ter mais tempo, então eu sempre boto mais tempo do que eu vou realmente tomar, o que é perigoso pra algumas pessoas que aí fica procrastinando, tipo, ah, eu tenho todo esse tempo, então vou deixar até pra entregar no último instante, então acho que depende muito do tipo de pessoa, eu tô funcionando bem desse jeito estipulando um tempo grande pra determinada atividade sabendo que eu vou terminar antes e eu posso incluir outra atividade em vez de postergar e pra fazer isso usando o Trello, assim, tipo, como eu falei, eu tenho um timetable de todas as coisas que eu faço todas as horas do meu dia e eu tive que fazer isso, tipo, hora de lavar prato, hora de cozinhar e eu funciono desse jeito, Arthur, que é meu marido, ele não funciona desse jeito, por exemplo, ele tem que parar e cozinhar no tempo dele e depois voltar a trabalhar, eu não, eu preciso, olha, eu só vou comer dessa hora, dessa hora e eu vou fazer isso e eu vou dormir pra eu estimular a minha, vou ficar mais certinha, assim, porque senão eu fico toda desmolonhada, então o meu tempo é todo definido, assim, só não o tempo de ir no banheiro, mas o resto, eu defini tudo pra me ajudar, assim, mas sempre, sempre deixando ele um pouco mais flexível. Igor. Então, vamos começar com um paradigma aqui, né, a quebra de um, planejamento não é tempo perdido, essa é a maior realidade, se você for observar basicamente todas as técnicas de gestão de tempo, que, pelo menos as mais modernas, você vai observar que ela, antes de qualquer coisa ela coloca, né, como premissa o planejamento das suas atividades. Obviamente, a estrutura do planejamento aqui não está clara pra todo mundo. Em suma, aquilo ali vai ser planejamento. Primeiro, a definição do objetivo. Então, primeiro você tem que definir o que é que você quer alcançar, tá? Você define de forma, talvez, não metrificável, transforma esse objetivo numa meta. Depois, você vai começar a pensar, de fato, o que é que é necessário, né, o que precisa ser executado pra poder, todos os passos, os riscos, as premissas, você faz sua análise, o que é que você tem a seu favor, o que é que você não tem, pra você executar suas atividades. Isso eu tô falando médio, vamos lá, no espaço de uma semana, por exemplo, eu acho que é suficiente pra você planejar suas atividades. Então, em média, eu utilizo, também, eu planejo minhas atividades, eu priorizo, né, as minhas atividades da semana inteira. eu acho que essa, todo dia, termina ficando um pouco cansativo e vira fazejamento, não é planejamento. Então, eu recomendo tirar um dia tranquilo, tipo, domingo ou sábado, no momento que você esteja tranquilo, e fazer, efetivamente, o planejamento das suas atividades e dizer, eu quero alcançar isso ao final dessa semana, onde o final dessa semana de atividades é a sexta-feira de seis da tarde, seis da noite. Então, a melhor ferramenta para gestão do tempo é planejamento. O acompanhamento dos times segue a mesma regra. Apesar da gente ter uma metodologia mista, um pouco de metodologia, boas práticas tradicionais do PMI, por exemplo, um pouco das metodologias ágeis, como o Kanban e Scrum, o processo de planejar as atividades continua sendo o mesmo. Então, nós abrimos OneSprint com a definição de um objetivo, o que é que se quer alcançar. E depois, a gente realmente tem que usar da experiência e da imaginação. Muitas vezes, a gente se coloca numa situação, principalmente no início de projetos, que a gente não tem a menor ideia de como alcançar aquele objetivo. E eu garanto a você, sem planejamento, você vai ter menos ideia ainda. Então, o ideal é que realmente você pare e invista tempo, tá? Não se iludam, né? A China não constrói grandes prédios e hospitais em 15 dias, porque ela é muito boa em fazer as coisas. Na realidade, eles passam 3, 4, 5 anos planejando, né? Para poder dizer o seguinte, ó, não é eventualidade nós conseguimos construir tal prédio ou tal infraestrutura em até 2 semanas, tá? Então, tempo no planejamento é um tempo investido. Ele dá retorno. É muito real. Só queria fazer um adendo que para quem trabalha com startups, que são coisas, às vezes, você recebe alguma coisa que muda, assim, drasticamente a sua semana e eu comecei a fazer, tipo, juntar um planejamento semanal junto com meio que um planejamento diário de como as coisas podem mudar. Então, por as coisas mudarem tão rápido na minha rotina, enfim, dos projetos que a gente está tocando e principalmente agora durante a pandemia, a gente meio que se planejou para quando as coisas mudam muito rápido, não só pela ordem de priorização, mas como é que a gente se organiza como time para poder fazer o resto das coisas rodarem, né? Justamente porque agora as coisas têm mudado, assim, por uma semana a gente recebeu um call, ah, vai fazer, vai desenvolver isso, vai ter que rodar e as outras coisas que a gente estava fazendo continuou, então meio que a gente tem aprendido a planejar também meio que quando as coisas dão errado ou quando a agenda fica muito lotada. Eu acho isso super importante, eu estava, inclusive, lendo coisas a serem feitas, né? Como a gente termina as nossas tarefas. A questão do planejamento é a gente tem que saber mensurar quando é uma tarefa curta que a gente vai conseguir fazer logo, colocar, esvaziar nossa mente para botar no planejamento porque às vezes até deixar, não, eu preciso fazer isso, fica aquilo na tua cabeça e tu acaba se perdendo no que tu está fazendo no momento. Então, eu acho que tanto o Maria quanto o Igor falaram, se planejar é essencial para a gente conseguir ter o tempo e o tempo exato, eu acho que é difícil da gente mensurar, né? Realmente, mas dependendo da tarefa, quando a gente começa a fazer ela sempre, a gente começa a entender qual é o tempo que a gente demanda para fazer cada coisa. Tem outro ponto, Camila, tem outro ponto que você falou bem, ele é muito comum, a gente já conversou em outras oportunidades sobre isso, que é muito mais difícil planejar quando você não tem um critério de aceitação bem definido. Essa, inclusive, é uma crítica minha a muitos programas de pós-graduação onde as orientações não interpretam da forma correta isso que eu acabei de colocar. Ter um critério de aceitação não quer dizer que o trabalho tem que parar, no sentido de evoluir da pesquisa, evolução da pesquisa. Significa que a gente precisa ter um ponto onde a gente faça uma avaliação e diga, eu atingi esse marco, vamos para o próximo marco. Eu preciso ter um momento onde o mestrado acaba, onde o doutorado acaba, e daí para frente a gente vai buscar novas oportunidades de evoluir na pesquisa, mas aquilo que foi feito tem que ter uma pausa. Então, no planejamento, até quando a gente vai, mais uma vez, voltando para a parte de projetos, a gente vai definir uma sprint e eu só consigo determinar que algo está pronto para ser executado, seria o meu definition of ready, é quando eu tenho critério de aceitação. Porque senão o cara vai chegar, por exemplo, uma atividade de pesquisa, eu trabalho com PDI, eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eu chego para ele, levanta para mim os softwares que atendem a essa demanda e vê a parte comercial, faz uma comparação entre os softwares, tá, se eu der um mês para esse cara, ele vai passar um mês pesquisando. como a premissa é que quem vai executar é que diga quanto tempo ele precisa, né, para executar aquilo ali e a gente adequa o plano, eu tenho que dar para ele, já que eu não posso dar o tempo, eu tenho que dar para ele um critério de parada. O critério de parada é, se você trouxer para mim um relatório onde você tenha pelo menos as sessões, né, uma tabela comparativa assim, mostrando três softwares dentre os quais você pesquisou e trazendo os valores, custo-benefício e tudo mais, isso aqui para mim é suficiente. Então, eu vejo muito disso, sabe, pesquisa nunca para, a gente sempre pode ser melhor, mas mais do que isso a gente tem que começar e tem que terminar. Não, com certeza, eu acho que isso é bem importante, tu tocou, acho, numa coisa que eu até evitei um pouquinho na nossa bate-papo aqui, que é levar essa questão do virtual para as universidades e não só universidades, como principalmente, na verdade, as universidades federais, as escolas públicas, que a gente tem essa questão de parada, de como é que a gente vai atingir, como é que a gente vai mensurar, isso vai mudar, na verdade, eu acho que isso pode ser um tópico aí para o WebEcha numa próxima edição aí, porque se a gente colocar a parte de ensino junto, a gente tem muita coisa para falar também, e eu acho que essa questão, eu acho que agora tu conseguiu resumir bem que para o tempo a gente precisa de um planejamento primeiro, mas a gente precisa de requisitos também, que é para a gente saber esse ponto de parada, se a gente não tem os requisitos definidos, o ponto de parada não existe, ele sempre vai continuar, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Exato. Bruna, vou te chamar para ver se tem mais alguém para fazer alguma pergunta? Tem sim, Camila, Livio, quer fazer a pergunta? Eu queria agradecer o Livio aí, ele até colocou uma citação minha aí, ele exonjeado, cara, obrigado. tem bookings já? É, não é, não é, não é, não é, não é, não é, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma citação em canto nenhum, não é, o cara? Só foi para complementar, só, boa noite a todos, uma pergunta mesmo que eu vejo relacionada ao meu trabalho, o trabalho com a paração de processos, mas assim, em casa ainda eu tenho algumas demandas para poder fazer e entregar, então, é normal ter uma produtividade baixa em alguns dias o home office e como manter a disciplina, né, você manter aquela constância sempre produtiva, por exemplo, eu já tive um dia que eu produzi 150% e teve outro dia que eu produzi 20%, entendeu? É, teve, aconteceu muito assim comigo e estava antes da pandemia, eu já estava trabalhando em home office e era assim, segunda-feira era literalmente na segunda, eu estava com gás assim, meu Deus, era tudo certo, semana, segunda, trabalhava sem parar, nove horas, 17h às nove sem parar, aí na terça era menos um pouquinho, aí na quarta, na terça, meu Deus do céu, quase morrendo, era tipo, só porque eu tinha arranhado com o cliente, porque senão não ia, então, isso aqui é muito normal, é, um jeito de, de equilibrar é tentar entender as minhas emoções, assim, tem sido um processo de autoconhecimento bem profundo, eu tive que voltar para a terapia, assim, tipo, para mim, pessoalmente, não estava dando, eu sozinha não estava dando conta, mesmo conversando com os amigos, e tudo, eu precisava estar tendo a conversa com a minha terapeuta, porque eu achava que eu não estava rendendo, quando na verdade eu estava, o problema é que eu estava fazendo muita coisa e eu não tinha essa métrica, então, eu acho que é muito normal, primeiro, é muito normal, segundo, que é de verdade um processo muito individual de cada pessoa, porque a maneira que eu encontrei de encontrar um equilíbrio foi tomando um cafezinho de manhã e se eu me sentir muito cansada, eu só sento, não deito, aí já abalecendo algumas regras, porque se eu deitar, eu durmo, então, entendendo esses meus gatilhos, que, gatilhos de dormir, ou de sentar no sofá para trabalhar e a pessoa fica mais mole, eu comecei a proibir, você não vai fazer isso, Clara, porque você não tem autocontrole para fazer isso, então, no dia que você tiver autocontrole, você pode trabalhar na rede, mas enquanto eu não tenho, eu tenho que ficar aqui sentada nessa posição, porque me ajuda, então, tem sido entender esses gatilhos para eu também saber por que eu estou ficando tão cansada, por que eu estou ficando tão cheia, outra coisa que eu estava vendo muito no Instagram, muita notícia no Instagram e muita notícia no jornal, porque eu estava acordando de manhã, ligando o jornal e vendo, aí vem aquela bomba, assim, tipo, ai, vou morrer, meu Deus, o mundo vai acabar, meu Deus, minha família, não sei o quê, e foi muito tenso isso, é uma bomba de informação muito grande, aí eu também comecei a proibir, você só vai utilizar a televisão, tal tempo, o Instagram, tal tempo, porque senão eu estava piorando, assim, piorando muito, e foram alguns entendendo esses gatilhos que eu consegui melhorar a minha produtividade para a semana inteira eu ficar, pô, ok. Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente, eu acho que, mais uma vez, eu conversei ontem, ontem com um amigo meu, ontem de noite, a gente estava falando sobre isso, né, sobre a formalização do óbvio, e veja como as coisas são engraçadas, muitas pessoas, elas, se eu não me engano, no livro você trabalha com processo, né? Sim, operação de processos químicos. Pois é, cara, se você fizer uma analogia simples, né, o que você precisa é de hábito, entendeu? Você construir o seu próprio processo, processo, ele, na sua maioria, ele exige para dar mais segurança ou mais velocidade a alguma coisa, então, o ideal é que você traga isso para a sua rotina, agora um ponto que é uma característica muito natural, principalmente, né, nos projetos atuais, é o que a Maria Clara levantou, que são esse entendimento, né, esse momento onde você para para entender por que a tua produtividade, se, na realidade, a tua produtividade está baixando ou não, ele é essencial, você falou muito bem do Scrum, eu dei uma olhada ali no chat, você citou as sprints, as interações que nós temos, mas veja que ao final da sprint nós executamos duas cerimônias que são essenciais, o sprint review, onde nós apresentamos o nosso resultado, mas tem outra, cara, que ela traz o melhor do nosso resultado, que é a retrospectiva, então, nesse momento, nessas suas interações pessoais, eu sugiro que você pare, traga o máximo de métricas que você tiver e comece a avaliar efetivamente o que é que foi bom nessa semana, essa semana foi legal por causa de alguma coisa, o que é que foi ruim, tá, ela foi ruim por quê, como é que eu consigo melhorar isso, e definir ações, cara, então, é normal, tá, você sentir essa aceleração de produtividade, até porque somos humanos, dentro do nosso trabalho, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas se tem uma coisa que eu posso garantir é que dentro de todos os trabalhos existem atividades que não são prazerosas, mas precisam ser feitas, então, é muito comum, por exemplo, você procrastinar no momento onde você se enquadrou numa atividade que ela não é tão legal, escrever relatório, por exemplo, eu sei que escrever relatório é grande parte do que eu faço, inclusive é uma coisa, assim, crítica, ela determina todo o sucesso do projeto que eu entrego, mas, não é algo que eu sinto um prazer natural em fazer, então, é muito comum a gente extrapolar em momentos que a gente tá vendo o nosso trabalho fluir, o resultado tá legal, a gente tá gostando do que a gente tá executando, e também é natural ter uma queda no momento onde aquela atividade não tão prazerosa, ela precisa ser executada, então, o que eu sugiro é realmente você trazer suas interações aí pra um processo semanal, tanto de planejamento, mas também de avaliação, você começar a observar o que é que foi bom, o que é que foi ruim, como é que você melhora, cara, no geral, é hábito, é acordar na mesma hora, é você, essas regras que a Maria Clara colocou, elas são, é essenciais, cara, a gente precisa ter um ambiente pra gente trabalhar, tem pessoas, por exemplo, Vanessa, minha namorada, ela adora estudar em cantos diferentes, em momentos que ela não se vê no escritório, e eu entendo perfeitamente, é engraçado até, de repente, eu vou na cozinha, tá ela com o computador no colo, estudando na cozinha, depois ela sai, vai pro quarto, e ela consegue, nessa dinâmica, fazer isso, tá, no meu caso, não, no meu caso é mais, eu preciso de um ambiente propício pra isso, tá, desde a graduação, como eu falei, eu sempre reservei um cômodo pra dizer o seguinte, a partir do momento que eu entrar nessa porta, é trabalho, é estudo, tá. Legal, eu acho que, na verdade, a gente pode até ver, voltando a conversa lá no começo, vocês estavam comentando que no Brasil a gente tem esse negócio de, ah, dar uma batidinha na porta, ver com a pessoa, fazer um negócio andar aqui sem, sem burocracia nenhuma, e eu acho que essa produtividade no home office a gente consegue visualizar melhor, então, tanto os 20% quanto os 150, porque a gente tem tudo anotado, a reunião é com tal, depois eu vou verificar não sei o que, depois eu verifico não sei o que, então, essa lista, ela é formada todos os dias, coisa que no nosso dia a dia não é, então, a gente consegue visualizar isso e de vez em quando a lista tá pequena, a gente acha que não produziu tanto, mas tudo vai depender voltando aos requisitos, que dependendo, não era ter uma lista grande, mas sim ter alguma coisa só feita ou começada, né? Seguinte, pessoal, eu vou fazer uma última pergunta que eu tinha selecionado aqui pra gente conversar, que eu queria que vocês me respondessem bem rapidamente, depois eu vou passar pra o pessoal fazer as outras perguntas que queiram. Com vocês, vocês estão tendo alguma atividade presencial, como é que vocês estão lidando com essa atividade presencial nessa situação que a gente tá? Eu não tô tendo nenhuma atividade presencial, agora no momento a gente conseguiu transferir tudo pro online, algo que aconteceu, que na verdade provavelmente vai acontecer é que a gente precisa gravar umas aulas e eu não consigo gravar daqui, o material da gente ficou em João Pessoa, daí eu vou precisar ir pra João Pessoa pra poder gravar isso, então eu tô esperando ficar 14 dias aqui sem nenhum sintoma pra poder viajar e fazer isso, mas não no escritório da gente, eu vou fazer em casa mesmo, fico na casa dos meus sócios e a gente grava as aulas. Essa é a única coisa assim, muito presencial pelo fato de que todo equipamento tá lá e eu não consigo gravar daqui. mas aí por enquanto por esse tempo a gente realmente conseguiu transferir tudo pro online. E vocês, Igor, como é que tá aí? Então, projeto de hardware é difícil executar sem estar dentro do laboratório, sendo que o Virtus pelo menos ele tem uma preocupação muito grande, principalmente agora com o bem-estado pessoal. Então, vamos dizer aí que 99% dos trabalhos foram transferidos pro home office. Ah, mas a gente vai ter uma perda de produtividade com o computador que o cara tem em casa não é tão bom quanto o computador que ele tem no trabalho. Ele tem acesso a alguns equipamentos em casa, mas não tem acesso a outro, isso vai depreciar um pouco a velocidade do time. O bem-estar é mais importante do que isso. Quando é essencial aí o que é que a gente fez? A gente criou um calendário que na realidade funciona mais como um agendamento do laboratório onde a gente limita a quantidade de pessoas, no máximo três pessoas simultaneamente no laboratório, todas com EPI. E eu preciso vez ou outra pegar material, hoje mesmo eu precisei fazer uma coleta de material para deixar com o pessoal no laboratório e a gente faz isso da forma mais isolada possível, sai com a máscara, sai com luva, sai com álcool em gel, tem somente o essencial de iteração que você precisa, enfim, todos os cuidados que são recomendados e no mais é tudo home office. Então, a gente coloca isso para os nossos parceiros, eles entendem, alguns têm utilizado a estratégia de fazer alternância, então eles ficam metade dos profissionais ficam alternando nos dias, segunda, quarta, sexta vai um pessoal, numa semana, depois desse quinta, então eles reduzem pelo menos pela metade as pessoas no escritório fazendo home office, alguns deram férias, mas é só realmente quando tem alguma atividade essencial. Bacana. Pessoal, o nosso bate-papo foi bem produtivo, eu queria agradecer a Igor e Maria por terem participado, certo, ter aceitado aqui compartilhar com a gente essas dificuldades e soluções que vocês encontraram para se gerenciar. Vou falar de novo, pessoal, postem, compartilhem, certo, o hashtag da Webational e marquem o IP para a gente colocar no Instagram. Vamos ter uma edição na semana que vem, certo, com duas empresas, a Move e a O Sol, então vai ser o Webational Técnico, ok, mais voltado para o capítulo profissional e capítulos estudantis. E agora, então, eu vou passar para a Bruna ver se já tem alguém fazendo pergunta no chat para a gente passar para os nossos participantes. Oi, gente, então, eu vou passar para a Fábio Augusto, que eu vi que ele mandou uma pergunta no chat. Fábio Augusto, está por aí? Eu acho que ele pelo menos está aqui. Ele tem a pergunta, Bruna, dele, que poderia ler para a gente? Ele está dizendo que está com o microfone ruim. Oi? Ele está dizendo que está com o microfone ruim. Tá, então eu posso ler aqui a pergunta dele. Pronto, lê, por favor. ele colocou, acredito que as pessoas tenham que se adequar ao home office, pois envolve um conjunto de fatores para que seja realmente eficiente. Acredito que uns 85% dos profissionais do Brasil estejam despreparados. Como implementar na cultura esse tipo de estratégia de trabalho? Tem um Instagram que eu vou indicar agora, que é Be Officeless. Eu vou digitar aqui. Que antes disso tudo acontecer, eles já eram um Instagram de, não campanha, mas de informação para divulgar como trabalhar remoto. E agora, nesse período da pandemia, eles lançaram uma campanha agora de remotos para o bem, onde eles ajudam os times mesmo todos a implementar, ajudar, ajustar a cultura e tudo. Eu acredito que quem não trabalha com digital é muito mais difícil. Por exemplo, a minha mãe tem uma escola e as escolas têm sido profundamente afetadas, a gente não sabe quando é que vai voltar e é muito caótico lidar com os pais e tem um montão de professores, tipo, sem professores e as coisas são um pouco doidas, então, é tudo muito novo e mais difícil. Então, quando não é digital, eu tenho uma absoluta certeza que é mais difícil das pessoas se adaptarem também quando os times são muito grandes e que nunca tiveram nenhum acesso a essa digitalização. Agora, é uma digitalização forçada, então, por isso que eu acho que a gente tem que indicar alguns canais que já estão fazendo esse tipo de promoção dessa cultura. Eu vou até mandar aqui para vocês digital. cara, essa tua pergunta é espetacular, cara, a gente estava conversando, eu acho que foi hoje, não foi, Camila? A gente conversou rapidinho sobre isso. Eu vou só fazer uma, eu vou te interromper, tu me chamando de Camila é engraçado, para quem não sabe, Igor é meu cunhado. Ele nunca me chama de Camila, é a mesma coisa a Bruna, a Bruna é minha irmã, ela me chama de Camila, parece tão gado de mim, quando está tudo certo. Está brigando. Então, é engraçado, porque, não sei se vocês perceberam, mas a gente teve, pelo menos a gente sofreu um pouco, metade para o final do ano passado, com muitas empresas de fora do país, pegando, fazendo captação dos colaboradores, para fazer home office. E com, assim, obviamente o cara com a moeda a seu favor, as propostas passavam a ser praticamente mandatórias, o cara, ele, óbvio que ele ia trocar por uma proposta financeira melhor. E qual a possibilidade de trabalhar home office? Aí vem a parte que é engraçada. Nós estamos numa geração, a geração do conhecimento, onde nós temos a possibilidade de trabalhar home office, existe um movimento natural de trabalhar home office, inclusive nessa parte de trabalhos digitais. E o que eu tenho observado é que essa colocação, ela é mais uma verdade, né? Os profissionais, eles, por mais que eles queiram, eles não estão preparados, eu costumo dizer que eles não têm maturidade profissional para lidar com as barreiras do home office. Então, tudo até se tornar realidade é muito bonito. O home office, ele deu muito certo para mim, porque, como eu falei, eu já tenho essa estrutura desde a minha faculdade. Eu, quando morava com o meu irmão, fazia engenharia elétrica em Campina Grande, a gente morava num apartamento de três quartos, onde um deles era um escritório. Por alguns momentos, ele não foi, mas era bem natural a gente sempre manter essa estrutura de ter um escritório em casa, de ter um canto para a gente estudar. E eu trouxe isso para a minha vida. Sempre que eu morei em algum canto, eu sempre peguei um cômodo a mais para fazer isso. E isso foi o que trouxe minha maturidade para trabalhar em casa. Eu concordo plenamente, eu vejo isso em alguns times, em algumas pessoas, ao passo de que, por exemplo, coisa simples, o cara ganha o suficiente para ter uma máquina boa, ele trabalha num ambiente digital, mas ele não investe em nada dentro da sua casa. Ele não compra uma cadeira boa, ele não tem um computador bom, mesmo tendo todas as condições. Então, eu fico imaginando como é que esse profissional, num momento como esse, deve estar, entende? realmente, ele deve estar meio que desesperado. E eu também não estou colocando as distrações naturais que nós temos no nosso dia a dia. Eu imagino que, até perceber que tinha que cuidar de sarinha, né, Camila? Home office parecia ser uma ideia maravilhosa, entendeu? Inclusive funcionava, né? Exato, você olha assim, caramba, que maravilha, eu vou poder passar aí três dias, eu nem preciso ir lá para a universidade e tal. É, isso é legal quando você tem todas as outras premissas atendidas, né? Quando você tem alguém para olhar a sua filha, quando você tem um número de distrações extremamente reduzido, quando o trabalho que você tem para fazer não depende de outras pessoas, mas quando você começa a colocar as outras premissas, isso passa a ser bem mais complicado. Então, assim, parabéns pela pergunta, foi extraordinária, eu concordo plenamente com você, eu acho que o pessoal não está preparado e para isso é realmente a criação do hábito, cara, não tem como. Eu recomendo tanto o planejamento, mas também a criação do hábito, você acordar no mesmo horário, tem gente que precisa colocar a camisa de botão, enfim, tem gente que precisa para se sentir trabalhando, precisa estar bem vestido, se esse fosse o caso, faça. Ache os seus triggers, né? Que foi o negócio que a Maria falou, os seus gatinhos, ache isso para conseguir trabalhar. E uma dica, já que Igor falou sobre a Sarinha, divida turnos, aprenda a gerenciar e dividir turnos, aprenda a dividir o trabalho, porque a gente não consegue levar tudo nas costas, então, tudo é um aprendizado, certo? Bruna, temos mais alguma pergunta? Eu queria só acrescentar uma coisa rapidão, Marcela e Christian moraram, eles moraram na Suécia há 15 anos, e daí eles sempre faziam home office lá, então há muitos anos, imagina, 15 anos, não 15 anos, 10 anos atrás, eles já faziam home office com frequência, por causa de outros vários fatores sociais e políticos do país, que obrigavam, mais ou menos, assim como a gente está sendo obrigada agora, a ter um home office, tanto por causa da licença parental e de vários outros fatores, então eu acho que agora o nosso país, falo como sociedade mesmo, vai começar a se organizar dessa nova maneira, e eu acho que são vários fatores que agregam nesse cenário, a política da gente que vai estar sendo mudada, o livro falou aqui que tinha flex, não home, mas agora tem home, e aí quantas coisas vão mudar daqui por diante, já que as pessoas validaram agora, porque tiveram que validar, que o negócio funciona assim, ou às vezes não funciona tão bem, mas o que é que pode fazer, vai ter que fazer alguma coisa, já faz 40 dias que a gente está de quarentena, então a gente não sabe meio que quando é que volta, tem algumas datas, mas tudo muito incerto, agora a gente tem que agir como já é normal, já é o novo normal, né? Isso, e assim, tem muitas empresas que, eu até disse isso no Vistos algumas vezes, nós, por sermos um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, está muito vinculado à tecnologia, desenvolvimento de software, então muitas pessoas, elas até pediam, caramba, vamos implementar o home office, pelo menos um dia na semana, ou então vamos fazer o teste com algumas equipes e tudo mais, e eu digo pro pessoal, ó, nós ainda não temos os dados, mas, dificilmente a gente vai ter um ambiente tão propício para um experimento nessa escala, e o meu sentimento é que os profissionais que já vinham, já tinham esse hábito de trabalhar em home office, ou seja, eles conseguiram elevar a sua maturidade profissional para esse ambiente, eles vão realmente puxar a curva para cima, mas no geral, eu imagino que as pessoas que só tinham desejo, mas não tinham experimentado o home office e suas dificuldades, vão terminar puxando um pouquinho uma média para baixo, entende? E, assim, e acredite, muitas empresas vão usar esses dados no próximo ano, tá? Quando alguém levantar a bola do home office, muitas empresas vão dizer, é, funcionou aqui para esse tipo de profissional, e vale, ó, imagina, o administrativo, imagina o custo que isso deixa de ter, o custo é todo repassado para o colaborador, a energia é sua, não é da mais da empresa. Se eu ver que o administrativo não precisa estar presente, eu posso flexibilizar para o administrativo, para a gestão, o home office se funcionar, estou especulando aqui, tá? E as empresas vão começar a passar, vão começar a olhar para essa ideia do home office e flex office de uma forma, problemas de home office aí, de uma forma bem diferente, tá? Inclusive, observando isso como oportunidade de negócio, como estratégia de negócio muito positivo. Tem uma pergunta do Carlos Alexandre, não sei se ele quer fazer aí. Carlos comentou aqui que foi a mesma coisa assim, quando a gente estava falando desses 80, do, da estrutura do home office. falar com a gente, Carlos, joga aí o microfone, cara. Não, então vamos lá. Eu estou achando que ele saiu já. Tá, mas vamos dar uma olhada na pergunta dele, então. Outro termo que está dando o que falar nos últimos tempos é o hard skill. quais as adaptações que as pessoas devem fazer nesses tempos de home office. Ah, isso é interessante. É, só queria, eu não sei se ele queria falar mesmo das hard skills, que é, na verdade, currículo, mestrado, doutorado, enfim, todas essas coisas que são formais, isso são as habilidades que a gente tem, hard skills, né? Soft skills é mais outro tipo de habilidade que inclusive mandaram aqui as habilidades do fórum, do último report do Fórum Econômico Mundial. São as dez habilidades do futuro do trabalho. Eu recomendo muito os reports do LinkedIn. Eles são muito completos, tem entrevista com várias empresas e é bem interessante os resultados, são bem similares, tá? Em relação ao hard skills, de fato, elas são as habilidades técnicas, mas o que eu vejo de mudança nesse cenário para hard skills é o viés tem mudado um pouco, tá? Hoje, por exemplo, a pós-graduação, ela tem sido observada de uma forma muito específica. Eu passei por isso, inclusive, nas minhas primeiras experiências profissionais e hoje é muito mais uma questão de quão rápido você consegue migrar e aprender, ou seja, quão rápido você consegue se adaptar e para isso você tem que muitas vezes abraçar muitas hard skills diárias diferentes do que aumentar o nível de especialização, que seria o caso, por exemplo, de uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, uma das coisas que eu tenho visto como algo mais natural nas hard skills é o cara ter uma um pouco, ter uma especialidade pelo menos, mas ter conhecimento de várias áreas diferentes. Por exemplo, você pode ser especialista em visão computacional, mas é interessante que você tenha conhecimento em outras áreas afins, por exemplo, robótica, inteligência artificial, enfim, algo que consiga fazer com que você migre mais facilmente a partir do conhecimento correlato. Acho que o diploma está cada vez perdendo mais essa força e essa importância de, ah, ele aqui meu diploma, tem um curso muito legal que ficou de graça agora durante a pandemia que é da Aerolito sobre Digital First, o nome do curso, é bem da hora sobre como essas coisas estão mudando, e como essas habilidades técnicas e não técnicas elas vão se integrando e como é que elas vão ser moldadas para o futuro. O relatório do Fórum Econômico Mundial sobre isso também é muito legal. Eu super recomendo o relatório, enfim, fala sobre os dois tipos de habilidades. Legal. Bom, gente, desculpa ter que dar uma saídinha rápida, certo? Eu quero novamente agradecer a vocês a participação, quero agradecer a participação de todos no chat aqui nesse nosso primeiro webational, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. O feedback, o Smith vai mandar um e-mail para vocês, para vocês responderem se foi tudo ok, se não foi. E eu vou encerrar que já está ficando um pouquinho tarde, mas vocês podem mandar e-mail para o IP, certo? Vou pedir para Igor e Maria Clara se puderem disponibilizar os e-mails de vocês também. Sim, claro. Para, se o pessoal quiser tirar mais dúvidas, poder entrar em contato, certo? O e-mail do IP, vocês já sabem, é o ip. bahia.gmail.com ou arroba i3e.org, certo? E segue a gente no Instagram que a gente vai estar com uma programação bem legal agora de quarentena, certo? Com esses bate-papos que a gente vai mudar, vai ser alguma coisa sobre quarentena, alguma coisa sobre o COVID, alguma coisa técnica. Então, a gente vai abranger todas essas áreas que o IP abrange, que é a parte técnica e a não técnica, certo? E vai falar bastante sobre isso que a gente falou hoje aqui, que é, ah, talvez o diploma não vale mais tanto, que é a parte técnica, mas a gente tem as soft skills que estão entrando aí e isso agregado ao diploma vai ser, com certeza, um diferencial nessa indústria 4.0, que a gente chama, que precisa desses profissionais com multitarefa, né? E não é simplesmente um robozinho que vai e faz uma ação, ele é uma pessoa que vai agir com todo mundo, né? Certo, pessoal, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Não sei se Igor e Clara querem dar uma declaração final. Maria, por favor, Maria Clara. Ah, meu Deus. Vamos, se alguém está disponível aqui, que vocês quiserem compartilhar, enfim, super aberta aí ao diálogo e a construir conversa, tomar um cafezinho, uma cervejinha, tudo certo assim, online, uma cervejinha online. Brinda online. Pois é, exatamente, eu abro o vinho, assim, conversando umas coisas doidas do futuro, estamos aqui para isso, meu Instagram, vou mandar aqui, é arroba bem clar, vocês podem falar comigo por lá mesmo, ou pelo Instagram da Bilebs, não, pelo Instagram da Bilebs, não, fala com a Bilebs, mas se quiser falar comigo, fala no meu, e aí estamos juntos aí. Ah, eu queria agradecer a oportunidade, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu adoro falar, então, sou uma pessoa que gosta muito de conversar, é, sempre que vocês tiverem dúvida, eu tenho um acesso muito fácil, cara, pode me procurar por e-mail, é, tem, eu respondo, costumo responder bastante, o LinkedIn, tá, vou mandar aqui o LinkedIn para vocês, e, assim, sinta-se à vontade para entrar em contato, cara, eu costumo ser bem acessível para tirar dúvida, é, adoro participar de eventos, pode me chamar, eu gosto desse tipo de bate-papo porque a gente consegue trocar experiências e aprender com outros profissionais também. E também, eu vi aqui, eu vi muitas caras conhecidas, a gente pode trocar uma ideia também, mandar um abraço para o meu amigo Eliott, o cara entrou comigo no curso de engenharia elétrica, faz anos e a gente não se fala, cara. É, Gustavo também, é um abraço, Gustavo. Obrigado, Camila, obrigado, pessoal do IP, valeu. Pessoal, eu falei, falei do IP, falei dos convidados, mas se quiserem entrar em contato comigo também, se sintam à vontade, viu, eu não sou, eu não sou só o IP, eu sou a Camila, sério, e, precisando, podem entrar em contato sem problema nenhum, eu gosto muito, não gosto tanto de falar quanto o Igor, mas eu gosto de conversar e principalmente ouvir, então, estou disponível aí, a gente pode trocar uma ideia, infelizmente, não pode tomar uma cervejinha no bar, porque eu amamento ainda também, então não dá, mas tomar um cafezinho, a gente pode, pelo menos pela internet, tá bom? Então, tá, gente, tchauzinho, obrigado por todos que estão aí participando, eu não nomeei aqui como Igor, mas, de verdade, todos que estão participando, merecem o nosso aplauso aí, no final das contas. Ah, demais, está escutando a gente conversar aqui. É, o pessoal passou aí, uma hora e trinta e cinco, escutando a gente aqui. Exato. Parabéns para vocês, né? Então tá, gente, tchauzinho, até a próxima. Tchau. Tchau.